Oi, cheguei! Então, gente, estamos indo fazer uma viagem. E olha quem está aqui. Ser-humana 1, ser-humana 2. Aquela ali tá chorando já, que vai ser despedida. Dois dias que ela vai ficar sem ele. E é isso, estamos indo pra Itália. Fazer uns rolê lá e gravar os vlogs. E é isso. Ai, eu tô passando mal de fome, hein, mano? Eu tô passando mal de álcool. Mas, enfim, ontem foi minha festa logo. Eu bebi que nem uma louca. Mas é isso, vai dar tudo certo. Acompanha essa viagem aí. E vamos lá. Gente, eu recebi a notícia que é a primeira vez que essa gata tá saindo do Brasil. Qual é a sua sensação? O que você tá sentindo? Eu não tô sentindo ainda, porque eu não tô acreditando. Eu tenho dinheiro, só isso. Gente, olha como o euro é. Parece uma alta falsa. Tem cheiro bom. Nossa, o cheiro é muito bom. É? É cheiro de dólar. É diferente o cheiro do cheiro? É, o cheiro é diferencial. Ah, é real. Diferente o cheiro do dinheiro. A gente cheira no euro. Aí a gente vai pra Portugal primeiro e depois a gente vai pra... Veneza. Veneza. O que você tá sentindo que você vai lá? Amiga, é minha primeira vez também. Então, é isso. Eu tô no mesmo... Eu acho que ainda falta cair a ficha. Isso aqui vale 50 reais. Vocês têm noção? Isso aqui é galo. É galo? Amiga, 50 reais é galo. Estamos indo pra Portugal. Tô com ódio que eu não tô na janela. As meninas tão de quequia ali. E eu tô aqui sozinha. Então, família... Cadê as senhoras? Você quer contar sobre o que acabou de acontecer? Gente, muita loucura. Muito bineiro. Primeiro eu levei algumas porradas na cara da mulher botando o casaco. Aí depois eu... A mulher veio me falar que era impressionante pra ter conseguido dormir 10 horas seguidas encolhidas. Aí eu falei, ah, porque eu acho que eu sou pequena ela. Que você é minúscula, eu já percebi. Aí eu, obrigada, eu acho. Tá a 13 graus e chegamos em Portugal e agora vamos pra Veneza. E é isso. Meu pescoço dói como se não houvesse amanhã. Já estamos levando o fecho ali do cara. É que a gente tá esperando a moça aqui. Tamo indo. Tá frio pra dedé, eu matei o ouro. Tamo estranho, gente. Só o fato de não estar sentindo o calor do Rio de Janeiro, tá ótimo. Momento de pânico. Essa senhora resolve perder o telefone. Resolvido. A senhora tinha deixado ali em cima. Que legal. Vanessa achou. Vanessa faz tudo. Chegamos. Para evitar a queda dos objetos, conseguimos precaução. Vamos fazer bocadar. Agora sou do mundo. Confira em que level. Você foi que foi que foi. Eu não me enrola. 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 Que hora, gente? Ai, eu tava dormindo. Olha o meu vídeo. Gente, tava brincando. Tava uma dormição. O que que é isso? A gente veio de Lisbona. Agora a gente vai esperar malinhas. Vanessa tá super feliz. Chegamos. Eu tô tão alegre. Ela dormiu super. Dormiu a viagem inteira. Ai, querida. Tô bem demais. É sobre isso. Olha a minha ali. Ela veio. Encontramos a música que vai levar a gente pro negócio. Eu e Vanessa viramos as tradutoras oficiais da viagem. E chegamos. Agora a gente vai ter que pegar um barquinho. Depois de 13 horas de voo, ainda falta um barco. E aí depois do barco, acho que acabou, né? Deu depois, né? Acho. Acho que o que já serve, né? É. E é tipo aqueles barquinhos ali que vão levar a gente. Vai caber tudo isso? Sendo nos próximos capítulos. Olha o nosso táxi. Que graça. Adorei. Quero pilotar. Moço botando as coisas. O barco. Que graça. Tá 16 graus, é isso? Gente, você tem um taxímetro. Que legal. E é um barco. Pra quem não sabe, a Vanessa só dorme com esse bicho. É o Lula. Gente, olha que gracinha. Musco. Meu Deus, eu tô... Apareceu muito com o colácio. Olha, ela tá olhando a boca. Olha, as pessoas param assim. Gente, bom dia. Olha que legal. Oi, gente. Eu tô no barquinho. O problema é que rola uma infiltração, gente. Infiltração aqui é o que mais tem, por lá. Tá, íamos do barquinho. Olha o nosso hotel. O nosso hotel é aqui. Tipo, literalmente, à frente do negócio. Olha que gracinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que bonito. Cada um vai ter seu quarto. As meninas estão pra lá. O meu é esse aqui, dos altos e oito. Então, vamos lá. Vamos ver o quarto. Ui. Ai, que malia. Olha o meu quartinho. Oi. Olá, quarto. O Jake, eu vou ficar sozinha. Mas tudo bem. Tá tudo bem. Ui. Welcome to Sisterland, Fefe. Bem-vindos à experiência Sisterland em Veneza. Estamos muito satisfeitos de recebê-los na Itália. Vocês estão prontas? Agora eu tô, né? Mas é isso. Vamos explorar esse quarto. Calma. Temos um banheiro, tá, gente? Espelho. Aí aqui temos um negocinho. Adorei que temos pantufas. Aí temos o banheiro. Nossa, que banheiro lindo. Olha que lindo esse banheiro, gente. Tudo. Adorei. Temos isso aqui também. Queria que o meu namorado estivesse aqui. Ah, e uma coisa. Eu lembrei de uma coisa que o meu pai tinha dito. O Paulo, que fala assim, o que eu tenho lá. Tatuagem. Sobre Veneza, que ele adorava Veneza. E ele já tinha vindo aqui. Então, tô feliz por estar no lugar onde o papai já veio. Mesmo sem ele. Mas olha a vista do meu quarto. Adorei, gente. Pegamos. Que que que? Ai, é o novo perfume de Vene. Estão se juntando com as irmãs. Porque todo o conceito, assim, da marca faz esse rolê aqui. Inclusive, eu tenho esse perfume da loirinha. E agora eles lançaram a azul, a Blue Neroli. E enfim, vamos... Olha essa vista do quarto. Tipo, apenas essa vista do meu quarto. Boa noite. Bora, vamos conhecer o quarto de Clarão. Gente, mas que luxo esse aqui. Nossa, me sentiu meio errada aquela. Juro que tem espelhos e espelhos. Você já viu a vista do quarto? Minha absurda. Sei lá, não sei nem dizer. Tamanho desse espelho. Amiga. É isso. Pra fazer o que agora? Acho que eu vou tomar um banho e ser feliz. É, mas a gente tem que começar os trabalhos. E vamos. Um beijo, filha. Até já. Daqui a pouco te vejo. Ela lá. Enfim. Tchau, tchau. Até já. É isso. Estamos pertinho uma da outra. Top. Agora eu vou... Gente, tem um bicho berrando. Eles berram? Eu queria tanto tirar uma foto ali. Parece um negócio de Harry Potter, sei lá. Mas enfim, agora a gente tem um tempinho pra se arrumar. E aí depois a gente vai sair. Gente, eu tava gravando o vlog pro TikTok e eu quebrei a janela do quarto. Olha isso. Quebrei a janela do quarto. Eu não tenho... É em euro, tá? Não tem como pagar isso não. Cacete. Vou até trancar. Vou fingir que nem ia abrir. O louquinho de almoçar agora é esse. E é isso aí. Lá vamos nós. Tô atrasada já, mas tô descendo. Gente, e esse prato aqui que é um prato aqui que é um prato com esses amiguinhos 100%. E isso daqui é uma bebida chamada berline, que é típica daqui. Tem champanhe, tem champanhe, suco de pêssego e outro trem, mas muito bom. E a água com gás aqui é frisante. Bom saber, não sabia. Ó, gosta da água com gás. Gente, é uma torre de salada. Gente, eu não vou comer. A entrada foi um macarrão. Ao invés de, tipo, o primeiro ser uma salada e depois o prato, tipo, normal, o prato é esse. E o macarrão é antes. As palavras dela eu faço a nua. De nada. Já enchi e não sei o que eu faço. Gente, eles tentaram fazer uma ponte das artes daqui, saco feio. É, Daniel. Quem é Daniel? Eita. Mas sabia que lá em Paris eles estão tendo que tirar os cadeados porque a ponte tá caindo? Mentira, tá muito pesada? A ponte tá cedendo. Cara, tem uma galera com F aqui, hein? Olha a pequenura da passagem pra passar isso aqui. Isso aqui é na minha terra, Nova Iguaçu. Isso aqui é todo mundo berrando, todo mundo se batendo. Aqui acho que vocês têm clara. Não, essa aqui tá com dor de barriga, essa aqui tá se cagando. E eu tô me peidando, tá? Não, e a gente vê, é porque pra vocês ela tá se montando. Porque quando a gente falou, tô com dor de barriga, aí ela falou, eu te entendo. Não, é porque, gente, eu tô entrando só que tosia comigo, grana padando, como se não vai ser amanhã. Gente, uma coisa, qual o nome daquele cara? Qual o nome daquele moço? Não lembro. Essas coisas de Vene... Gente, tem uns... Tendo medo disso, hein? Uma coisa de igreja... Gente, adorei, é uma coisa mais Aladdin. Gente, é um pau! A gente passou, olha que demais! O pauzinho! Depois Niterói, você também viu? Olha o Céasa! Aqui é o centro de Niterói, tá bom! Tem ponto igual! Ela viu a Catedral! Ela viu a Catedral! Ela viu a Catedral! Fala, Romero Brito! É, de quem que é aquela obra ali, Vanessa? Gente, não adianta! Mostra pra galera! Fala de quem é aquela obra ali no Vitral! Não é Romero Brito, não! Romero Brito! Gente, é arte, Guarapari! Olha que gracinha! Vamos entrar agora! A gente já tá fazendo uns vídeos aqui na rua, parando o trânsito... E agora entendo! Gente, eu e Sara, que a gente veio parar numa loja de doces aqui, ó! 100g é R$3,99! É isso! Ai, que bonito! Adorei! Que legal! Uns doces diferentes e uns muito iguais! Igual tem no Brasil, igual tem no Brasil! Nunca vi na minha vida, parece uma tangerina! É do nada um sorvete, uma banana gigante... É sobre isso! Tô achando legal esses doces! Diferentes! E esse aqui parece um morango! Uhul! Voltamos pro hotel agora! E a gente vai ter uma aula de como criar um perfume, como fazer um perfume! E a gente vai criar o nosso! Tamo chique! Olha a cara dela! Ai, que tudo! Que cool! Que cool! Olha que maneiro! Que tudo, cadê? Eu tô aqui, ó! Ai, Fefe! Gente, olha aqui o tempo todo! Naná! Que gracinhas! Gente, legal! Que legal! A gente vai criar um perfume já já! Vocês tem noção que eu vou criar um perfume! E a Vendetta também! E a Clara também! Cada um tem noção! Então a gente vai botar as essências aí ali! Porque ele vai ensinar tudo lá pra gente! E depois a gente vai criar o nosso! Tô numa vibe de criar perfume aqui! Aqui! É... Laranja! E... Manga Rain! Vou botar umas... Quatro gotinhas! Tô fazendo uma alquimia aqui! Gente, tô fazendo um perfumão aqui! Botando gotinhas! Botando coisas! Anotando a quantidade de gotas! Virei alquimista! Tô botando gotinhas agora! Esse aqui é o D que eu mais gostei! Que é madeira! Vou botar umas noventa desses! Quarenta e dois! Quarenta e três! Quarenta e três gotinhas! Gente, juro! Que engenharia! Meu perfume não tá bom? Tá muito rico! Muito rico, gente! Acabou! É isso! Adeio! Só braba! Gente, já fiz meu perfume! Tem essa quantidade de cada rolê! Aí, ó! Por exemplo! O acorde B! Que eu botei treze gotinhas! É isso aqui! É laranja com esse trem aqui! Aí, o C! Que foi um dos que eu mais gostei! Que eu botei trinta e duas! É isso aqui! Flor, gengibre, nananã! E o que eu mais gostei de tudo foi o acorde D! Que é o amadeirado! Que é esse aqui! Enfim! Vira alquimista, gente! Meu perfume tá muito bom! Queria que vocês cheirassem! Mas, infelizmente, ninguém no mundo vai ter! Enfim, família! Acabando aquele vídeo que não faz sentido nenhum! Tá acabando agora! Mas eu esqueci de acabar ontem! Mas espero que vocês tenham gostado! Vai sair outro vídeo aqui na Itália! Então se inscreve no canal! Dá like! E é isso! Tchau! 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 Tchau!